Fala aí, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo e hoje eu vou falar sobre como você pode decidir que jogo criar que vai ter mais chances de se destacar e vender no mercado. Isso é um estudo, não é um fato, não é uma fórmula, então você leva isso como mais um realmente um aprendizado para você tentar mirar em jogos mais lucrativos. Você precisa achar o meio termo entre o que você gosta, o que você consegue produzir e o que está em alta no mercado. E hoje eu vou ensinar como você encontrar o que está em alta no mercado, beleza? Vamos lá. Então tem dois sites principais, um é a própria Steam e o outro é o SteamDB, que é um site que tem toda, praticamente, toda a data base da Steam, ou seja, jogos, número de seguidores, wishlist, vendas, lucros, jogos mais jogados, quantos jogadores estão jogando atualmente de tal jogo. Então com isso a gente vai fazer como se fosse montar uma tabela, montar uma lista, ou então fazer por eliminação com o próximo você pode chegar daquele jogo. Vou dar um exemplo que eu passei por isso agora, cara. Antes de gravar esse vídeo eu estava terminando de montar essa minha lista para o meu jogo InUnit, que eu vou fazer sozinho, porque eu quero entender a InUnit por completo. Eu estou fazendo jogos em parceria, mas eu também quero, como desenvolvedor solo, como desenvolvedor até, entender a InUnit do início, meio ao fim, criando um jogo nela sozinho. Óbvio que não sozinho, sozinho. Vou pedir ajuda e tal. Mas, então, eu vou passar nesse processo sozinho, em uma inguina nova. Eu agora já me sinto bastante confortável com o que eu já venho fazendo, já venho estudando nela, então pra mim chegou a hora de dar o próximo passo de criar um jogo nela sozinho. Então pra isso eu não queria desperdiçar cartucho, dar tiro no escuro. Eu queria já ir por um lado que eu conseguisse criar um jogo mais comercial. E pra isso eu fiz exatamente essa pesquisa que vocês vão ver aqui agora. Na Steam, primeiramente, tem um macete aqui, que eu não sei se é um macete, mas pelo que eu vi, poucas pessoas sabem como chegasse tão rápido. Que aí você digita qualquer coisa aqui e vai aparecer aqui, né, o que você digitou. Só que aqui do lado é onde a brincadeira começa a ficar interessante. Você quer lançar um jogo de que preço? Já começa por aqui, né? Qual preço você quer lançar? Você vai lançar um jogo de R$120, que seria basicamente R$60 pra cima, ou você vai lançar um jogo de abaixo de R$10? Dependendo do tamanho do seu jogo, você vai definir aqui primeiro. Eu vou colocar abaixo de R$10, porque R$10 traduziria em R$5, que já é um porte de um jogo bem trabalhado, pequeno, pra Steam. Pequeno que eu diga entre 1 a 5 horas de duração de gameplay. Então, abaixo de R$10 é onde eu vou mirar. E eu vou clicar aqui, Games, pra só vir jogo e não vir DLC, que é muito importante. Vou apagar o que eu escrevi ali em cima. E agora a gente vai pesquisar a tag. Que jogo você quer criar por tag? Isso aqui é mais específico, tá? Por exemplo, vamos começar pela paixão. O que você quer criar? Vamos no exemplo clássico, cara. Plataforma. Vamos criar um plataforma. Agora a gente vai deixar exatamente como está aqui, sorteado por mais relevância. E você vai ver os jogos que... Primeiramente, ele vai dar muitos jogos em promoção. Então você tem que ficar ligado nisso. Esse jogo está abaixo de R$10, porque ele está em promoção. Mas aí você mesmo assim, você vai dar uma olhada. O primeiro de maior relevância está aqui o Brawl Force em plataforma. Você consegue fazer um jogo estilo Brawl Force? Aí você vai pensando assim. Você consegue fazer? Entendeu? Aí vai, move or die. E também, cara, uma coisa muito importante. É a data de lançamento. Se tiver mais de 5 anos, é porque já ultrapassou muito aquela era daqueles jogos. Então você tem que pesquisar por relevância e ficar de olho nas datas. Tenta pesquisar entre 2 anos atrás, 3 no máximo. Eu pesquisaria de 2019 para cima. Porque aí já tem uma noção um pouco mais recente. Já que entramos em 2022 agora. Então seria praticamente 2 anos, 3 anos de mercado que esse jogo tem. Mas 2019 para cima já é uma boa referência. Então Brawl Force deu certo. Deu muito certo lá, 38 mil reviews em 2015. Que era uma época muito mais propensa a você lançar um jogo de plataforma e dar certo. Move or die, a mesma coisa. Então daqui eu já iria ver o que? O Pim... Pimcu... Ita... Picunicu. Que jogo é esse, velho? Picunicu 4 mil reviews. Aí você está olhando a capinha. Você deve olhar os gráficos. Você vê que tem uma introdução muito bem bolada aqui. Uma animação. Você consegue fazer isso. E... Muito importante, cara. Quando você entra no jogo. Você vê quem publicou. Porque... Se for um jogo muito simples. Por exemplo. Isso aqui parece ser bem simples, né? Isso aqui é um artista... É com uma noção intermediária. Conseguiria fazer um jogo desse. E te cobrar baratinho. Tá vendo? São gráficos bem simples. Bem simples. Bem simples. Aí você tem que ver a gameplay. Provavelmente é... PVP, PVP, Call Up. Então já é um pouco sofisticado. Ele já tem PVP e já tem Call Up. Então é um jogo que é multiplayer, né? No caso. Ele está um jogo caro. Ele está um jogo que é 26 reais. O que seria aqui... 13, 12 dólares. Então já está acima daquela média que a gente viu. Já tem uma publicadora gigantesca. Uma gigantesca por trás. Que é a Devolver Digital. Que é uma das maiores. Publicou recentemente. Inscription. Que é um jogaço, cara. Explodiu de famoso. Então essas coisas tem que estar de olho. Porque às vezes você vê um jogo que é fácil de fazer. É assim, entre aspas, né? Fácil de fazer. Assim, visualmente, esteticamente tranquilo. Puzzle, mecânicas tranquilo. Mas você vê quem está por trás daquele jogo. Isso influencia muito. E você começa a entender o escopo do jogo. Olha a animação 3D que eles fizeram aqui no início. Se for para pensar. O trailer está muito bem produzido. Os personagens têm animação. Então você começa a entender. Pô, o jogo tem uma estética simples. Mas não é tão simples assim. Isso é só em um jogo, tá? Você tem que avaliar todos os pontos. E chegar em um determinado objetivo. Que você fala assim. Cara, isso aqui eu consigo produzir. Beleza? E agora, depois de você ver o que você consegue produzir. E o que você gosta. Que foi pela tag. Você vai para outro tipo de pesquisa. Que é o que as pessoas estão esperando. O que o público está esperando. A gente tem como saber isso. Exatamente por esse site. Isso para mim. Quando eu descobri isso. Tem um tempinho. Porque eu estou muito tempo fazendo esse vídeo. Mas foi tipo um divisor de águas, cara. Eu saber exatamente o que o público está esperando. E não o que está jogando agora. O que eles estão esperando lá na frente. Então você já está criando um jogo. No caso, por essa pesquisa. Que as pessoas ainda querem jogar. E não já jogaram. Isso é a mais interessante. A gente está criando um jogo para o futuro. Já que o seu jogo vai demorar um pouco para ser lançado. Provavelmente aí. Um ano, dois anos, três anos. Dependendo do escopo. Você vai ter uma boa noção. Do que o futuro te aguarda. Do que as pessoas aguardam. Então você vai pegar aqui no SteamDB. Vai entrar em menu. E vai lá em ranks. No ranks você vai botar. Games com mais wishlist. Most wishlist games. Chegando aqui. Você vai ver um top aqui. De 0 a 100. Você vai apertar para 1000. Você vai dar um clique aqui em followers. E você vai ver a ordem dos jogos mais aguardados todos os tempos. Elden Ring. Que é um jogaço aí. Que está sendo hypado há muito tempo. Está com 347 mil seguidores. Agora eu vou te ensinar a fazer uma conta muito top. Que é cravadamente na média certa. Quantos seguidores significa wishlist? Seguidor é uma coisa. Wishlist é outra. Então eu vou ensinar agora. Você vai pegar o número de seguidores. Vai copiar. Vai pegar a calculadora. Vai colar aqui. Vai multiplicar por 10. Seriam 3.479.000 wishlist. 3.479.000 wishlist. Para você ter uma pequena noção. Uma pequena noção mesmo. Do que é uma boa wishlist para lançamento de jogo na Steam. Para jogos mais trabalhados. Jogos maiores. Porque os jogos pequenos não entram nesse assunto. Mas é bom você saber. Que é o que? 5.000 wishlist. Até 10.000 wishlist. É uma base que você garante um bom lançamento. Ou seja. Pelo menos você consegue ali. Dependendo do seu jogo. Voltar o valor de investimento. Ou seja. Valor de produção. Você consegue voltar. Essa é uma métrica. Bem assim. Básica. E para tirar médias gerais. Se seu jogo no lançamento. Não for um jogo que você gastou. Sei lá. Milhões. Ou então não gastou. Aí nas casas do. Sei lá. Não gastou sua vida inteira. E você fizer. 5.000 a 10.000 wishlist. Você vai estar bem. Vai estar bem. Porque você vai aparecer na página principal da Steam. Seus lucros vão triplicar. Vão vender muito mais. Então. É uma segurança. Você conseguir. Esse 5.000 a 10.000 wishlist. Para lançar o jogo. Conseguir wishlist. Não é fácil. É bem complicado. Exige toda uma estratégia. De marketing. Porém. Quando você está trabalhando em um jogo maior. O seu jogo tem que chamar o wishlist. Não é só o marketing. Isso é outro assunto. Mas só para deixar claro aqui. Que é uma métrica boa. É assim que se calcula o wishlist de um jogo por followers. E para a parte 2. De você entender como funciona. Porque aqui você vai ver só o jogo top. Porque pô. Do 1 ao 10. Do 1 aqui. Nessa ordem aqui. De mais followers. Só vai ver jogo. Aqui. Hollow Knight. Hollow Knight. É um jogo 2D. Que está em terceiro. Mas é Hollow Knight. Hollow Knight. Estourou em todas as plataformas possíveis. Principalmente no Tennis Suite. Então ele é muito famoso. E ele é muito bem feito. Tem um nível de qualidade altíssimo. Esse aqui. É a sequência mais aguardada. De um dos jogos. Que explodiram há muito tempo. Então faz sentido ele estar em terceiro. Como um jogo 2D. Porque ele é super. Super. Produzido. Com um estilo de arte. Muito. Muito único. E bonito né cara. É bonito demais. A animação. A arte. Tudo. Só que todos os outros jogos aqui. São produções pesadas. 3D. Esse aqui não é tão pesado de produção. Mas vem de um youtuber muito famoso. Que tem 4 milhões de inscritos. E todo o vídeo dele bomba. Então. Se você pegar esse jogo aqui. E vê. Como um jogo só. Você vai falar. Pô. Mas esse jogo aqui. Tem 100. É. 116 mil followers. O que dá mais de um milhão de wishlist. Como assim? Entendeu? Aí você. Fica meio bolado. Mas. Tem que ver também. A história. Tem que conhecer um pouco a história. Então. Sempre que você vê um jogo. Você pesquisa sobre ele. Da onde vem. Se tem conteúdo no YouTube. Viral sobre ele. Ou não. Seguindo aqui. Esse é um jogo muito famoso também. Da Harvard Fortress. Você vê que tem. Não precisa ser um jogo. Tipo. The Day Before. Que é um jogo. Terceira pessoa. Pós apocalíptica. É um jogo que tem um gráfico bonito. É um jogo que. Você já vê ele. Você já acha que. Já quer jogar. E já. Com certeza. Sabe que vai vender bem. Mas as vezes tem jogos. Como o Darwin Fortress. Que são famosos. De outra maneira. Super people. Então. Você já vendo aqui. Só o jogo. Grande. Praticamente. Só que o interessante. É você fazer ao contrário. Você ir por aqui. Você começar dos que não. Tem muitos seguidores. E aqui. No SteamDB. Começa a partir de 100. Mil seguidores. Você lançar um jogo. Com mil seguidores. Se for um jogo pequeno. Com mil estilistas. Você está muito bem. Para te falar a verdade. Você está muito bem mesmo. Agora. O que é interessante. Você ver aqui. É o tipo de jogo. Que você dá para competir. Está vendo. Esse jogo. Que tem mil seguidores. Vamos abrir ele aqui. House Flipper Patch. Já é uma série. House Flipper. Uma série famosa. E ele está. Sem data de lançamento. Ainda. Provavelmente. É uma. É em VR. Ainda. Então. Ele é bem sofisticado. Provavelmente. É um jogo. Que foi anunciado. Recentemente. A gente tem como ver. Isso aqui no SteamDB. Também. Se você voltar aqui. Para a página. Você vai em Charts. Ele foi anunciado. Em Dezembro de 2021. Então. É muito recente. E o gráfico dele. Só está subindo. De followers. Então. Até eles lançarem. Esse jogo. Eles vão conseguir muito mais. Estilista. Então. É só questão de tempo. Porque ele já tem uma base. Na Steam. Então. Você tem que ver. Você consegue competir. Com esse House Flipper. Consegue competir. Consegue competir. Consegue competir. Ó. Super. E o Fighter. Vai ser interessante. O jogo aqui. De luta. De nave. Tem um gráfico bonito. Esse aqui. Eu achei muito bacana. Blueberry. Eu achei muito legal. Porque é um jogo. De plataforma 2D. Mas ele tem toda. Uma. História. Ali. Bem. Interessante. É um jogo. Bem produzido. Animação. Personagens. O estilo artístico. Está bem legal. E você. Vive um jogo. Não por ser plataforma. E sim. Pela história do jogo. Que é. Interessante. Você vai. Estar na mente. De uma mulher. De seu nascimento. Até sua morte. Com todo esse arco emocional dela. É interessante. Cara. Para quem gosta de jogo de história. Para quem gosta de gráfico bonito. Plataforma assim. Vai curtir. Esse jogo. Está aqui. Por ser plataforma. Não é à toa. E está com 300 e pouco. Está com 3 mil e pouquinho. Estilista. É legal. E está quanto tempo no mercado. Vamos ver. 2021. Abril de 2021. Então não fez nenhum ano. É um jogo grande. Então. Se a página dele foi feita em 2021. Provavelmente. Meio de 2021. Ali. Início. Já deve estar desenvolvendo. Desde janeiro. Ou dezembro de 2022. De 2020. Ou início de janeiro de 2021. Então. Ele já tem um tempinho de produção. Mas ele está indo bem. Aqui ele estabilizou um pouco. Perdeu. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Nesse período aí. De final de ano. Até início do ano. Mas é a estratégia do cara. Porém. Pelo jogo que ele está oferecendo. Está indo bem. Se vai se pagar. Já está. De outra informação. Dependendo do preço. Depende do lançamento. Concorrente. De tudo. Quando o jogo é grande. A situação é um pouco pior. É um pouco. Mas então cara. O principal aqui. É você saber. As métricas. Para você estipular. O que pode ou não fazer. Eu comecei aqui. Ao contrário. Por baixo. Porque. Provavelmente. Se você vir aqui. No início. Cara. Nenhum desses jogos aqui. É. Sendo realístico. Você vai conseguir fazer. Sozinho. Cara. Vai ter que ter uma equipe. Vai ter que ter um investimento. Então. São jogos bem grandes. São jogos com escopo. Investimento. Escopo. Produção. Nível de qualidade. De profissionais. Muito alta. Então. Para você que está desenvolvendo sozinho. Ou em uma parceria. Com alguns amigos. Ou com conhecidos. Que. Mandam bem. Mas. Cara. Para fazer isso aqui. Demoraria muito. Ou então. Não tem condições. Ou então. Não tem até. Ainda aquele. Aquela habilidade mesmo. De mercado. Internacional. Top. É complicado. Você ver isso por aqui. Por isso que eu vim aqui. Coloquei. Os jogos. Que estão sendo. Dando o estiliste. Razoável. Porém. Que você tem mais chance. De competir. Então. O que eu quero dizer. É você começar. Sempre buscando aqui. Os que estão. Acho que. Se não me engano. Até mil. Seguidores. Tem muito jogo. Está vendo. E na casa dos mil. Também lá. Mil e duzentos. Vai. Até mil e duzentos. Tem muitos jogos. Que você pesquisar. E que você vai ter uma noção. Do que que está o mercado. Do que as pessoas. Estão esperando. E jogos de mil e poucos seguidores. São jogos de dez mil estiliste. Então. São aqueles jogos. Que vão sair muito bem. Quando for lançado. Mas sempre colocando. Para a sua realidade. Você vai conseguir. Produzir esse jogo. Você quer produzir um jogo longo. Um jogo pequeno. Isso aqui. Que eu estou falando para você. Não impede de você produzir um jogo pequeno. É só para você ter uma noção. Para onde ir. Às vezes você quer fazer um jogo. Igual eu citei. De plataforma. Você precisa saber. Qual concorrente. Que está a altura. E você consegue entregar. Igual ou melhor. Se não. Vai dar ruim. Entendeu. Você. A gente não viu nenhum jogo aqui. Que está na casa dos cem. Que a. Que a SteamDB. Começa a contar. Né. Ó. Ela começa a contar. De cento e trinta e nove. Ou seja. Ela começa a contar. De mil. O estiliste. Então. De mil para baixo. Tem muitos jogos. Muito simples. Que não são tão bem trabalhados. Entendeu. Em termos de. Ir bem na Steam. Isso envolve outras estratégias. Que também. Não é. Pecado. Lançar jogo. Com o menos de mil. Estiliste. Conheço vários desenvolvedores. Que lançam. E faturam bem. No mercado. Porque é outra estratégia. O que eu estou. Colocando aqui. É uma visão. Que você pode ter. Sobre o mercado. Sobre que tipo de jogo. Está saindo. Que tipo de. De gráfico. Está se usando. Que tipo de. Gameplay. Que tipo de. Realmente. Até capa. Você consegue estudar por aqui. Então cara. Tem muita coisa interessante. Nesse método. Esse foi o intuito. Desse vídeo. E mostrar para vocês. Uma maneira. Rápida. Prática. E certeira. De você. Entender o mercado. Beleza. Então se gostou cara. Se inscreve aí no canal. Curte. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida. Que eu respondo todos os comentários. E até o próximo vídeo. Valeu.